Olá pessoal, seja bem vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o robô TakeM3, como que ele funciona, qual que é o capital mínimo, já vou adiantando que o robô não tem taxa de adesão, então é para qualquer tipo de pessoa que de repente não consegue ter resultados no mercado financeiro, isso aqui é um robô que está validado, tem desde backtest e operação em conta real há mais de seis meses operando, eu vou mostrar para vocês alguns resultados aí de contas pequenas e contas maiores, tá bom, operando em conta real, realmente é um projeto que não estava em pauta, né, eu tenho meus próprios softwares, eu sou desenvolvedor, eu desenvolvo meus próprios robôs, né, tenho programadores também que me ajudam, então eu sempre gostei dessa área de desenvolvimento de softwares, de EA para operar com MetaTrader 5, né, faço, tenho especialidade em montagem de portfólio, simulação de Monte Carlo, WFA, entendeu, então tudo que eu estou mostrando para vocês aqui tem um grande conhecimento e muito trabalho por trás, tá, então não é à toa que é um negócio lucrativo, não é à toa que os resultados não apareceram por um passo de mágica, existem tempos e tempos aqui de teste e para quem não sabe eu já estudei fora do país, operei mercados asiáticos, morei um tempo em Singapura, na Ásia e realmente isso é uma oportunidade para você, mas não vou isentar você do risco, tá bom, o risco ele existe e eu vou colocar em pauta todos eles, né, você pode investir a partir de 100 dólares, correndo um risco de 100 dólares, entendeu, então eu vou dar uma aulinha aqui para vocês, espero que vocês fiquem atentos ao vídeo, ele pode ficar um pouco extenso porque eu não vou deixar nada a desejar aqui a respeito de informação para que você saia desse vídeo falando não, eu quero ou não, eu não quero, tá bom, não vai ter dúvida em relação a isso, tá bom, o que vocês estão vendo aí é uma conta de 2 mil dólares operando desde janeiro de 2020, aqui abaixo você está vendo um dos resultados aqui, ó, aqui abaixo vocês estão vendo o resultado mês a mês, pode pausar o vídeo, olhar como que foi mês a mês operando, tá legal, você está vendo aqui em cima também que ele busca um retorno aqui, ó, tá bom, a média de 9 mil dólares, 10 mil dólares, uma média de 9 mil dólares ao ano, né, isso caracteriza um financeiro muito bom, né, uma conta de 2 mil dólares fazer, 9 mil dólares ao ano, é uma estatística muito alta, tá bom, e detalhe, eu tenho resultados assim em conta real, tá bom, esse ativo, ele é o BRA50, para quem não conhece, ele é um índice dolarizado, nós só conseguimos operar ele pela corretora ActiveTrades, tá bom, e para fazer parte do projeto, você simplesmente precisa ter conta na corretora, né, e no final eu falei, vou comentar com vocês como que é a forma de pagamento, assim, né, vamos dizer, para ter acesso ao robô, não tem taxa de adesão, não tem nada, tá bom, então, se a gente olhar aqui, teve um drawdown de 23%, tá bom, e esse drawdown máximo caracterizou 1.335 dólares, né, então, por que que é 20% em cima de 2 mil dólares, né, porque, provavelmente, essa ferramenta, ela calcula, é o momento que eu estava de lucro mediante ao drawdown, tá bom, então, se a gente, por exemplo, imagina que você entra hoje, né, com 2 mil dólares, então, você teria um drawdown aí de mais ou menos 60%, né, não, vamos isentar isso, lembrando, você pode colocar a partir de 100 dólares que ele vai operar, e aí, só você multiplicar, né, suponhamos que seria 200 dólares, né, então, seria 2.851 de lucro, né, nesses últimos anos com uma conta de 200 dólares, são mais de 10 vezes o teu investimento, isso é um financeiro muito alto, tá bom, aqui você vê que a gente não fechou nenhum mês negativo, porém, eu não vou isentar você de que a gente pode, né, tem a probabilidade de fechar negativo, tem, ela existe, mas como eu sei o que eu estou fazendo e desenhando um mercado, né, dentro do mercado financeiro, eu opero já há um tempo, eu desenhei um operacional para que não desse loss, né, porém, eu coloco na corretora aquilo que eu posso perder, eu trabalho com estatística e probabilidade, eu olhei nisso daqui e falei, poxa, sim, 3 anos, né, para 4 anos, na verdade, eu tenho histórico desde 2016, tá, que aqui eu não consegui puxar, é, mas sim, 3 anos, a gente tem uma estatística de, num ano, a gente, né, ter pelo menos 3 vezes o investimento, se eu perder uma vez aqui o meu financeiro total, suponhamos assim, ó, 200 dólares de investimento, né, vamos lá, vamos trabalhar com números agora para você ficar bem ciente do negócio, suponha que você colocou 200 dólares, né, pode pôr 100, mas suponha que você colocou 200 dólares. E no ano, você fez, por exemplo, vezes 3, então você ganhou 600 dólares de lucro. Se você parar para analisar, deu mais aqui, tá, tô olhando 600 como um valor que eu sei que 300% ele vem fazendo com muita facilidade no ano. Então, se você parar para analisar, você concorda comigo que você poderia perder duas vezes, perdeu 200 e depois perder 200 e se desse certo ainda você ganharia 200 dólares? Por quê? Descarta isso daqui, né, você perdeu 200, aí perdeu 400 e no ano ele fez 600, então você ainda está positivo 200 dólares, então é assim que eu trabalho, né, não que eu utilize uma operação que o stop loss full vai ser os 100 dólares, não, os 200 dólares, não. Acontece de eu sair em uma operação no prejuízo, enfim, tem todos os detalhes, né, acontece, né, eu tenho a lista de operações aqui, que eu posso abrir para você, ó, tá vendo, ó, tem prejuízo nas operações, tá vendo? A gente tem prejuízo nas operações também, ó, tá vendo? Isso aqui é o spread, muitas das vezes, né, enfim, eu não vou abrir o operacional para vocês, né, eu não faço isso, mas muitas vezes é o spread, muitas vezes é algum outro detalhe ali, mas você vê que a grande maioria dos 3 são positivos, né, e podem ter 3, tá vendo, ó, os 1.335, ele aconteceu, né, então, aqui, ó, ele me mostrou que o pior cenário o cenário foi 1.335, então, tô deixando bem claro para você, aí você divide, ó, vou operar com 100 dólares, você divide esse valor por 20, né, por 10 daria 133, né, e dividido por 2 daria 50 e pouco, né, vamos supor 60 dólares ali, teu pior cenário seria, né, com uma conta de 100 dólares, tá bom? Aqui eu tenho as posições compradas, ó, quanto eu ganhei comprado, quanto eu ganhei vendido, tudo, entendeu, essa ferramenta me mostra tudo, né, eu gosto de trabalhar com bastante estatística, e aqui ela me mostra a curva de capital, tá legal? Então, aqui, é, esse é um dos meus software, né, esse aqui é o que eu tô te oferecendo, que é para você fazer parte, tá legal para você entrar, eu vou mostrar aqui alguns resultados, tá, eu tenho outras ferramentas aqui trabalhando para mim, ó, montando mais portfólios, entendeu, tá vendo, ó, 2 mil de lucro, eu tenho, puxo um relatório aqui desde 2018, para pegar pior, pior cenário, pandemia, eleição, enfim, trabalhar de uma maneira bem profissional, aí, então, tenho todo o histórico aqui, aqui eu tenho um outro backtest de um outro software que eu tô finalizando, olha aqui, tá vendo, ó, esse software aqui, se a gente olhar desde 2017, ó, ele não fechou também nenhum mês negativo, teve um pior cenário de 113 dólares, né, que eu calculo com o mínimo, e me faturou 684, então, é alguma coisa mais conservadora esse daqui, né, então, é um outro software que você estando no time, de repente, você pode até ter ele também, né, se a gente olhar aqui, ó, ó, aqui, ó, tá vendo, 248 dólares de lucro, aqui, 99 dólares de lucro, né, esse aqui é um outro projeto, tá, por isso que eu não mostro esse aqui, porque ele é um outro projeto que eu tô testando, é outro, ó, o Decad, é outro ativo, pode ver, tá no prejuízo aqui, mas é outro ativo, então, não caracteriza, né, tô mostrando aqui, mas não, os outros dois fazem parte, tá, aqui, ó, outro aqui, ó, né, esse aqui eu já ganhei 5 mil dólares, tá vendo, ó, tá vendo, ó, 160 aí foi o valor de hoje, tá vendo, certinho, e aqui tem mais um aqui que ganha 81 dólares, é o mesmo robô, tá vendo, ó, TakeM3, ó, mesmo robôzinho, né, conta real aí, tudo certinho, vamos lá, mais um aqui, ó, tá vendo, 753 dólares de lucro, esse aqui tá rodando em conta demo, porque eu faço as simulações dele de teste, né, esse aqui tá, ó, vocês veem aqui, conta demo, né, mas é o mesmo software, tá bom, só pra deixar bem claro aí pra vocês, e esse aqui, deixa eu ver se é, Net, em conta real, ó, 110 dólares de lucro, ó, meu nome aqui certinho, então, são robôs, eu tenho várias configurações, né, diferentes dentro do mesmo software, né, então, assim, como que você faz pra participar do projeto? Gostei, quero participar, quero entrar, gostei, como que funciona? Primeira coisa, é, pra participar do projeto não tem custo, é, você tem que criar a conta na corretora, eu te auxilio em tudo isso, você envia o dinheiro pra corretora em teu nome, tudo certinho, e a única coisa que eu tenho acesso é a tua conta do MetaTrader 5 pra poder ligar ela na tua máquina, então, você, no teu computador, tá bom, eu faço toda a instalação do software, deixo 100% configurado, você pode acompanhando pelo celular, você pode acompanhando pelo computador também, o computador, ele tem que estar ligado, tá bom, pelo menos no horário de operação, das 9 às 6, né, das 9 da manhã às 6 da tarde, tem que estar o computador ligado, muita gente que tá com capital maior, que já tem o meu projeto ativado, tem VPS, né, eu tenho 3 VPS, já tô indo pra quarta, inclusive tô contratando mais uma aqui agora, né, porque a VPS é uma máquina virtual, então pode cair a internet, pode acontecer qualquer coisa que não vai nos prejudicar, vai continuar rodando, né, muitas vezes eu, por exemplo, eu tô em viagem, né, faço as minhas viagens até pra fora do país ou pra dentro aqui, aqui mesmo no Brasil, em reuniões, alguma coisa do tipo, a minha conta fica rodando normalzinho, acompanho pelo celular, vejo se tá tudo ok e nunca tive problema nenhum, tá legal? Então, você pode ter uma VPS ou um computador teu mesmo, ó, deixar o meu computador ligadinho ali, tá? VPS eu oriento vocês, fica tranquilo imediante a isso, então eu faço toda a instalação, não precisa preocupar com nada, você não precisa saber operar, tá bom? Não precisa saber como configurar, eu configuro tudo, eu te entrego tudo pronto, eu te entrego realmente uma máquina de fazer dinheiro, tá bom? Essa é a parte boa, né, agora vamos pras partes ruins, que a gente, eu gosto também de deixar bem claro isso, né, eu tô entrando pro projeto, qual que é o meu risco? Se você tá operando com uma conta de 100 dólares, né, você corre o risco de 100 dólares, não vamos isentar isso, tá legal? Ah, Marco, mas tem um stop que aconteceu, não, nunca aconteceu um stop de 100 dólares assim, dessa maneira brusca, mas pode acontecer, por aí a gente tá se tratando de mercado financeiro, então se você não entende de mercado, coloque aquilo que confortavelmente não vai te dar problema, no caso assim, de você ficar preocupado, se a operação tá rodando, se tá tudo ok, não pode, você não pode ter esse tipo de preocupação, se a preocupação ela é minha, né, eu que fico aqui cuidando, eu que gerencio, se tiver atualização, eu que vou te avisar, eu que vou configurar, então tem que ser uma coisa saudável pra você, pra que você consiga fazer as suas coisas durante o dia, trabalho, cuidar da família, etc e tal, entendeu? Então, tipo, não adianta você querer entrar num projeto desse, com aquele valor, nossa, agora eu tô rico, vou fazer em média de 1, 2% ao dia, porque é o que ele faz, né, o robô faz em média isso, e agora eu tô rico, não é bem assim, né, existe um fator emocional e ele nos prende muito, vocês acham que eu não queria colocar todo o meu dinheiro? Eu tenho conta de 50 mil dólares, entendeu? Poderia colocar mais? Poderia, mas você acha que eu vou colocar de uma vez, sendo que o meu risco é 50 mil dólares, né? Então, o que que eu faço? Como que eu auxilio a pessoa nesse sentido, né? Maicon, quero começar, o que que se me orienta? Suponhamos que você tem, por exemplo, 500 dólares, coloca 200, coloca 150, porque se der problema uma vez, a gente sabe que ele faz em média, vezes 3 no ano, né, vamos trabalhar com matemática. Poxa, se você perder esses 150, você tem capital para entrar de novo, a não ser que se você é uma pessoa, que tem muitas pessoas que usam o meu software para atrair clientes, né, para eles, o meu negócio é com a pessoa, não sei o que ela faz, mas eu tenho clientes que trabalham, está atraindo pessoas usando o meu software, né, e aí o que que eles fazem? Eles colocam o robô para operar num valor, por exemplo, assim, mil dólares, né, e faz em média ele 10, 20, né, 50 no dia, entendeu? E eles postam os resultados e atrai cliente, essa conta dele vai engordando, e aí ele trabalha de uma maneira assim, poxa, ele pega, por exemplo, mil dólares da pessoa, ele coloca 300, 200 e segura 800 com ele, por acaso, se acontecer de dar um prejuízo, ele tem capital para aportar, e aí ele paga uma porcentagem para essa pessoa, entendeu? Então, são maneiras de gerenciar risco, não que você deva fazer, não estou te orientando a nada, é você contra você, tá bom? Vamos lá, então, suponhamos que você tem 500 dólares, tem 2.500 reais mais ou menos ali guardado, poxa, põe 100 dólares, põe 150, a não ser que você tenha esses 500 e falar, não, se der problema, eu tenho mais, por quê? Nunca aconteceu, Maicon, por que você está falando isso? Poxa, pode acontecer, né, eu não estou aqui para tirar o teu dinheiro, quanto mais tempo você está comigo, melhor para mim, por quê? Eu ganho junto, né, então não faz sentido algum eu te trazer para um projeto, aonde num primeiro mês você vai embora, não faz, eu nem deito e durmo a noite com isso, entendeu? Então, eu quero um negócio bem branco no preto, saudável para você e saudável para mim, principalmente para mim, porque eu trabalho com números de clientes, é volume, muita gente, entendeu? Eu instalo o robô, eu tenho todo um trabalho por trás, eu tenho uma responsabilidade muito grande, então a parte de programação é toda a minha responsabilidade, entendeu? E aí você assina um ter de adesão, entendeu? E o termo de adesão você vai passar o número da tua conta, tudo certinho? Você precisa me passar o login e senha do MetaTrader 5, por quê? Para que eu cuide e veja se está tudo certo pelo meu celular, entendeu? Pelo meu celular eu fico acompanhando as operações, então eu preciso ter acesso, não é a tua conta, eu não consigo pegar dinheiro teu nem nada, tá? Eu só preciso conta do software que faz a operação, que no caso é esse software aqui, tá vendo? É esse programinha aqui, a gente vai instalar ele no teu computador, vou deixar tudo certinho rodando e eu fico acompanhando pelo meu celular, então eu acompanho tudo bem certinho, todos os meus clientes, todos os dias, tá bom? Fico olhando, ó, tá operando, tá certinho, ou hoje mesmo teve um que não entrou em operação, eu avisei o menino, falou, ó, teu robô não entrou, então ele estava com o robô desligado, entendeu? Não que eu vou ficar lembrando de todo mundo, que é muita gente, entendeu? Mas um ou outro eu consegui ver, né? Então a gente vai ajudando, né? E a taxa de pagamento, para mim, é em cima da performance. Então, semanalmente, a gente tem uma performance de lucro, então suponhamos que você está ali operando com mil dólares, nessa semana, igual a semana passada eu acho que fiz 8%, então deu 80 dólares, então a metade é meu. 40 dólares para mim e 40 dólares é seu. E aí eu tenho que deixar uma parte já, eu tenho que dar um adentro aqui, ah, mas tem que sacar da corretora e esperar, isso infelizmente eu não consigo fazer, porque é muita gente, então independente se o saldo está lá na corretora, o saldo é teu, você pode solicitar o saque toda sexta-feira, acho que cai na terça, mas na sexta-feira precisa acertar comigo, entendeu? Então você já tem que ter meio que esse caixa, né? De investimento ali, que é um capital de giro teu, para que você faça o pagamento para que o software continue rodando, tá bom? Uma vez por mês o software vence, a gente renova, e aí para renovar é muito simples, não leva um minuto para você configurar ele, aí eu te ensino, tá bom? Qualquer pessoa faz, tiver dificuldade, eu acesso a tua máquina e configuro para você, mas só na primeira vez, na segunda vez você já vai entender como faz, tá ok? E você precisa, né, só para dar um outro adentro aqui, final, vou deixar até escrito aqui, deixa até escrito aqui, os pré-requisitos, né? Conta na corretora, aqui tive trades, aqui tive trades, capital mínimo 100 dólares, tá bom? Divisão semanal de 50% para cada, tá bom? Isso aqui, pessoal, 50% não fica todo para mim não, tá? Tem programador também que auxilia na parte de compliance, que é uma parte de segurança do robô. Só para vocês ficarem cientes também, ele não ganha metade, metade não, fica uma parte ainda para ele. Divisão semanal de cliente. E tem também um programa que a gente passa, por exemplo, do meu lucro, do meu 50%, que é programa, eu chamo de programa de representação. Mas aí você precisa conversar comigo, né, porque a gente desenvolve um site para você, né, bem certinho, que você pode, você está autorizado a divulgar o projeto. E você fica com 20% do meu lucro, tá bom? Então, 20% do meu lucro eu passo para você. Então, não é nada piramidal. Por quê? Porque eu pego o meu lucro, o meu 50%, e passo 20% para você. Caso você indique um amigo seu, um colega seu aí, tá bom? Ou também você pode trabalhar na modalidade de angariar capital de terceiro, mas aí é você, entendeu? Com a pessoa aí, se você quiser fazer esse projeto aí, tá bom? Então, é contando a corretora, capital mínimo, divisão semanal de 50% para cada, e alguns pré-requisitos de você ter um computador, né? ligado no horário das operações, que é das 9 horas da manhã, das 9 horas da manhã até as, desculpa, até as 18, né? das 18, beleza? Ou VPS, que é um computador virtual, né? Virtual. Então, é isso. Se quiser dar um print aí, para ficar bem certinho, tá bom? É isso aí que você precisa para fazer parte do projeto. E caso você queira entrar realmente para o projeto, você entra em contato com o nosso suporte, fala que você quer contratar a licença, que a gente já dá o procedimento em criação de contas, e enviar o Pix para a corretora, e já fazer a instalação, você vai assinar um termo, né gente? Um termo de adesão, você tem que ler certinho, deixar tudo especificado lá para nós que está de acordo, e aí a gente vai combinar a instalação na sua máquina, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha solucionado tudo, tentei deixar mostrando para vocês os prós e os contras de tudo isso, né? E que você fique ciente de todos os riscos, mas também que fique ciente desse lucro maravilhoso que a gente vem tendo com o nosso software, tá bom? Mostrei aqui apenas uma conta simuladora, o resto vocês viram que é tudo conta real de resultados, contas aí a partir de 100 dólares até 50 mil dólares, e vocês viram que o software tem mostrado resultado no médio e longo prazo, tá ok? Na verdade, instalou hoje, a partir de hoje, provavelmente você já vai ter lucro aí, o lucro médio é de 1%, 2%, né? Eu falo que é de 0,5% a 3% ao dia, tá ok? Mas também pode ter os dias de prejuízo, assim como eu mostrei para vocês as listas de operação, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, sucesso, aguardo vocês aí dentro do nosso projeto. Tchau, tchau!